o salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube rapaziada estamos aqui daquele jeito né acabei de começar aqui só que tem uma bikezinha moscando aqui nada cheio de um opa lá na garagem a pegar o poçante bora bora rapaz a acelera pegar o poçante comprar esse e vp e aí ela pode foi eu cara desculpa foi mal meu carro tá sem porta rapaz só que tem mecânico tem mecânico bola arrumar o poçante tá sem porta meu carrinho foi mal rapaz hoje o povo tá louco na cidade em se liga rapaziada nem sei que eu vou prontar hoje nessa cidade acredita está aqui é show aí vamos e aí e aí Fala comigo, meu amigo, tranquilo? Fala, meu parceiro, tem como dar um talento pra nós aí? Claro, o passaporte é 20 e 20. Deixa eu ver a 12 mil pro cara. 20 e 20. Foi aí? Foi, vamos levar os kits pra viagem, não? Pô, não. Quanto que é? 15 mil. Pô, louco. Pelo? Pô, rapaziada, pra quem viu o vídeo da corrida, sabe de onde esse carro aqui saiu, hein? Pra quem viu o vídeo da corrida, sabe de onde esse carro aqui saiu, ganhando uma corrida. Caraca, 87 mil, uma roda, mano? Tá maluco? Poxa, roda cara demais. Mônica. Cadê a cara do dinheiro? A cara do dinheiro é da hora. Boa! 30 mil? Vixe, mano. Vai ter que ser, né? Pô, aí sim, hein? Ah, gurichão, hein? Ficou da hora, hein? Ficou da hora agora. Esse ficou doido, rapaz. Sai da frente, irmão. Tá me chorando? Vem. Interessante. Interessante. Ó, tem uma camulhete moscando ali, rapaz. Dá de fazer dinheiro, hein? Dá de fazer dinheiro. Hum, tá trancada. Aí, o dono do carro aí, ó. Não, é o cara de branco que é o dono, ó. Esse carro aqui é zoeiro demais, hein, mano? Esse carro aqui é chique. Nossa, cara, que isso? Ó, a bala tá comendo ali, hein? A bala ali tá comendo, hein? Oxe, o que foi aqui, meu Deus? Ó a treta, ó a treta, irmão. Ó a treta aí. Acho que eles querem guardar o carro ali, na garagem. Um helicóptero explodido aqui, normal. Super normal. Opa, tem uns carros com a polícia parada ali. Acho que é da polícia. A polícia. Pra uma lock pike aqui, né, rapaziada? Mas aqui não vai ter ninguém. Tá, deixa eu comprar lá no outro lugar. Comprar aqui em cima que tá mais perto. E nós temos que fazer uma grana, né, mano? Tem que fazer um dinheirinho. Ó esse aí, com a moto toda arregaçada. Malada, hein, pai? Você é louco. Rapaz, me dá um desse. Show, né? Caraca. Louco, hein? Bravo. Salve, criminalidade. Joguei aí na situação aí, na atividade aí. Cadê os malucos daí? Tá aí, não? Tá ali do lado ali, ó. Tô conversando. Ah, tem que me botar ali do lado aqui. Fala comigo, Mocinho. Calma aí, calma aí, pai. Pode par. Par. Ah, que isso? O cara vai roubar meu bagulho aí. Consegue me buscar aqui numa... Cadê? Não consigo pegar. Quem tem o dono desse carro de fogo aí? Esse aí é meu, meu camarada. Ah, pai. Acabei de ganhar ali numa corrida. Ai, valeu. Esse carro foi roubado, sabia? Não, esse carro é meu. Esse carro é meu. Não, mas ele foi roubado. Como você, roubado? Roubado. Trouxeram aqui pra fazer uma pintura nele. Ah, mais cedo isso aí, né? É. Pode par. Eu pintei esse carro aí. Acabei de ganhar ele numa corrida ali, de um cara. Comigo é assim. Eu só aposto corrida chave na chave. O cara perdeu. E qual era o carro que você tava? Eu tava com uma Lamborghini daquelas antigas, não tem? Tem. Mas tem que ser de concessionária também, senão não vale. Consso contra consso? É, tem que ser, senão não dá de passar o carro, né? Aí eu peguei... Aí o carro que eu ganhei dele, eu apostei corrido de novo com ele. Eu ganhei de novo dele. E ele fugiu. Deu um kit. Não pagou o carro. Lula. Pegar o bagulho, pegar o bagulho... Donar essas duas chavinhas, hein? Rapaziada, o Lula trabalha na facção aqui no jogo, ó. 65, 038, passaporte. 30k. 65, 038. 30 mil, mano. 65, 038. Batei a meta aí, ó. Uhum. Porrando, né? Preparou aí. Ajuda. 98. Falta pouco agora pra me bater a meta, hein? Aê, rapaz, mais um. Eita, você tá brabo, hein? Moleque brabo isso aí, rapaz. Então você é do crime, né, meu parceiro? Aqui nós só ganhamos a vida assim. Tem um... Você sabe que não tem um ladrão, mais ladrão que eu nessa cidade aqui, né? Eu sou o maior ladrão dessa cidade que eu. Você tá ciente, né? Ah, tá bom. Vamos fazer uns fortes juntos aí que eu vou te ensinar a roubar de verdade. Vamos então, cara. Deixa a chavinha. Agradecido. Não, já. Eu trouxe o carro aí pra pintar. O carro já pegou. Tchugurugurá tchururú. Tchugurugurá tchurururú. Tchugurugurá tchurururú. Tchugurugurá tchurururú. Tchugurugurá tchurururú. O quê? Esse troço aí, pegar fogo. Ah, eu tô fazendo um baguncinha pra nós aqui. Vai um sanduíche aí. Vai um sanduíche. Fazer um sanduíche pra você. Eu quero. Carne de quê? De rato? Frito? Carne de cachorro. Carne de cavalo. Tá, mas como é que é a animação? Pô, agora que você falou, eu esqueci. Calma aí. Ih, churrasco. Ah, na hora que eu botei, você falou. Pegou a visão? Ih! Lá ele. Vai pegar fogo isso aqui. Vai pegar fogo é tudo, rapaz. Aqui é poucas. Comigo é poucas. Tchugurá tchururá tchurú. Tchugurugurá tchururú. aí meu parceiro será que esse carro se eu se garante numa corrida com o meu ali hein tem moral apostado tá tendo chavinha aí é isso precisa de conta V5 por mim e aí pegou que tem que pegar aí 4045 cara não traz o bagulho tá lá queimando o borrachão bagulho como que é fala meu parceiro foda 54045 quanto que dá 75 mil mesmo você 54045 que que ele cara lá tá fazendo isso ligação do pneu do poçante ele já tá geli lá é bonitão foi para o saco e ele vai morrer esperando a grana aí dele eu vou roubar junto cara já pegou a chavinha aí né tô pobre ainda não tô com 2739 ele foi lá pegar lá no dia que você achar um ladrão mais ladrão que eu falo comigo tá porque eu não tenho não eu sou ladrão mais ladrão sua cidade que eu tá bom já roubei mais de mil vou ficar puto em faz parte da vida cara morrer nasci morrer ainda mais aqui você morre nasce morre nasce morre nasce morre nasce aqui é za piado você nem que eu tô aqui não morre não eu não quero ficar lá mesmo você não quer ficar em lugar nenhum é ué pô vende o samba aí cara não eu acho que eu já ouvi a voz desse rapaz em algum lugar segurei aqui de branco é acho que eu sei quem eu sei quem eu já fui da onde já fui aí bandidinho onde lugar oi eu tenho teu nome de onde tu foi de onde eu já fui aí eu fui da onde pixel mas tem outras aí américa e é para outra pinturinha agora é opa isso aí é mais rodado do que nota de um real esse moleque tem corda aqui não meu bora vamos lá lavar essa grana aqui vai embora eu já comprei aqui já cara tá me duvidando que eu não comprou que não não fica tranquilo vai dar tudo certo eu que é complexo da hora em cara vou comprar da blue aí lá quanto será que é oitenta 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 por quem que vende coronel babão só tu pesquisar no instagram ele foi louco sabia não o hype cidade alta também que doideira ainda tô com 19 lsd aqui ainda oitenta boa tá sua não pra mim tá toda hora puxando não pra mim tá suavão opa lavado a roupa e daqui não toma o drink aí é um drink é drink ó ó e aí rapaziada de que que aquele de que que aquele carro ali na frente aí do cliente é isso aqui é vai um homem deixou aí se tá aí essa moto aqui tem um cara idona viu cara não porque eu ia desafiar ele para uma corrida aí valendo o carro você entendeu mas o cara tem que ser homem antes assim cara hoje tem que ter né tem que ser de concessionária para passar senão não vai entendeu pega a conta de final o que não esses carros de concessionária tudo padrão é só a casca bonita né o motor de chevette né cara tu tá né não se fosse o motor de chevette tava bom deve ser de up é por ter mesmo a doutor viu tomar uma bebida não cara você tem um cara dá uma cervejinha aí doutor coisa boa coisa boa coisa boa da licença aqui viu vai lá se você tá disponha que daqui a pouco vai resolver um negócio de narnia rapidão vamos lá vamos lá vai gritando aí rapaz fechou obrigadão roubar carro não isso aí eu já fez mais de um milhão só roubando carro aí vamos para você depois a pesquisa lá no youtube zé priquita maior ladrão de carro da cidade aqui é eu Zé aí meu nome aí ó mandei um ponto aí no chat Zé Priquita eita passei maior ladrão daqui é eu maior ladrão aqui é eu tenho ladrão nesse lado e mais ladrão aqui ó em breve terei um 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 mm tá um um milhão se Deus quiser Deus vai abençoar vai lá mesmo cara que eu vetou o vídeo aqui eu não não velho hoje aí aí vai vai caraca meu amigo morreu e eu vou pegar esse aqui rapaziada tô 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 peguemos cadê o guri rapaz que entrou aqui para o final amigo me ajuda pega meu carro pega meu carro pega meu carro tu tem água pega eu tô do troncho meu carro é bom limpar isso aqui na bola levar lá vamos lá e aí e aí e aí o doido já foi o primeiro rapaziada esse carro que não fechar a porta aqui quem que é isso vai não cai essa porta aí fechou e isso aqui é doideira em corre para caramba Pinturinha de azul sumiço. Ué, o cara levou aonde o carro? Pra pintar, cara. Ah, tá. Ué, tem isso também? Ah, caraca. É um carro que é mais rápido. Churrasco. Coisa boa. Passa o dinheiro pro cara de branco aí, tá? Ah, é o bandidinho? É. Ah, moleque. Esse carro é teu, moleque? Não, é dele. Ah, tá. Deixa eu encostar ele aqui. Nada. Tá vendo, meu? É, pois é. Falaram aí, hein. O Zé Priquita é foda. É o Zé Priquita aí? É. É o Zé, pô. O Zé Priquita. Como é que você tá? É o Lula aqui, meu brother? É, eu sei, cara. Então, mano. Esse carro aí pegaram e fizeram essa palhaçada contigo aí. É, eu não ligo não. Eu faço contato aí. Rapaz, se eu pegar o cara que roubou o carro de mim, eu contrato ele. Porque vai roubar meu carro. É, eu não sei como ele roubou ele. Você deixou aberto? É, eu deixei na concessionária. A polícia pegou eu e eu vazei. O que é esse carro de louco aí, mano? Ah, entendeu. Carro de bêbado desse aí. Isso aí é a árvore de Natal. O carro daí é carro gamer, pô. O carro gamer, RGB. É, eu tô vendendo ele. Tá vendendo? Positivo. Coisa boa. Nossa, a polícia bateu. Tinha que morrer logo. Quantos que vai o carro desse aí, mano? Quero dois milhões. Sou louco. Faz a transferência aí do carro, vai. Faz a transferência. Vendeu, vendeu, cara. Vendeu, agora. É 10, não é 10 do carro. Não, você tem que... O Pix, você escolhe o valor na hora que você tá transferindo o veículo. Você acha que eu sou trouxa. Não, mas é alugado, né? Não, não existe. Não, não. Aí você tá conversando torto, aí. Que conversa que é essa? Olha isso, cara. Essa do carro aí, cara. Não, cara. Você quer pegar meu carro. Passa, passa pro carro de branco aí. Passa pro carro de branco aí. Chega aí, ô de branco. Passa pra ele, que esse moleque é bandidinho. Não sei que fala com os outros, não, mano. Só da frente, só da frente. Não sei que fala com os outros, não, mano. Chega aí, vovô. Chega aí, Lula. Vamo lá, vamo lá. Vai lá, Lula. Vai lá, Lula. Também você tá um bandidinho. Vai lá. Bora lá pegar o outro, bora. Ia roubar o carro do cara. Vou roubar o carro do cara, pô. Não desce. Na hora que ele... Ele é ligeiro, pô. Vai, rapaziada. É o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Isso não fica um vídeo muito grande. Tô nem aí. Peço pra vocês deixarem seu like, se inscrevendo no canal. Bora mesmo. Isso é mais fácil. E compartilhar pra aquele amigo seu curto se tiver um vídeo de GTRP. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau.